RKA4JL E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós recebemos essa função e fomos solicitados a encontrar e classificar todos os pontos críticos. E, para isso, nós igualamos o gradiente a zero e encontramos quatro pontos críticos. E agora, nós devemos classificá-los. E, para isso, nós utilizamos o segundo teste de derivada parcial. E nós vamos precisar das derivadas parciais de primeira ordem. E eu já até coloquei elas aqui embaixo. Ou seja, vamos precisar da derivada de segunda ordem de f em relação a x. E isso é a mesma coisa que derivar essa função em relação a x. E, de novo, aplicando a regra do produto e considerando o y como uma constante, se derivarmos isso aqui, vamos ficar com 6y. E a derivada desse segundo termo em relação a x é menos 6. E, para calcular a derivada de segunda ordem de f em relação a y, nós precisamos derivar essa função em relação a y. E isso significa que vamos considerar o x como uma constante. Isso significa que esse termo nós consideramos como constante. E a derivada de uma constante é zero. E a derivada de menos 3y ao quadrado é a mesma coisa que menos 6y. E a derivada de menos 6y é igual a menos 6. E ainda precisamos da derivada parcial mista. Ou seja, a derivada de f em relação a x é em relação a y. Lembrando que não importa a ordem em que escrevermos isso aqui. O resultado vai ser o mesmo. Mas, dessa forma, nós vamos na derivada parcial de f em relação a x e derivamos em relação a y. A derivada do primeiro termo vai ser 6x. 6x. E, como estamos derivando em relação a y, esse menos 6x é tido como uma constante. E a derivada de uma constante é zero. Ou seja, ficamos somente com 6x. E, agora, vamos utilizar cada um desses pontos no teste de segunda derivada parcial. Então, deixa eu apagar isso aqui para ter espaço. E esse teste consiste em pegar a derivada de segunda ordem em relação a x e multiplicar pela derivada de segunda ordem em relação a y. E subtraímos pela derivada parcial mista ao quadrado. Ok, vamos fazer isso considerando os pontos. O primeiro deles vai ser o ponto . E, colocando nesta expressão, vamos ficar com 6 vezes zero, que vai dar zero, menos 6, que vai dar menos 6. Então, menos 6, que multiplica a derivada de segunda ordem de f em relação a y. No ponto , então, menos 6 vezes zero vai dar zero, menos 6 também vai dar menos 6. E subtraímos isso substituindo o na derivada parcial ao quadrado. E, como aqui só tem 6x, vamos ficar com 6 vezes zero, que vai dar zero. Então, menos zero ao quadrado. E, se resolvermos isso, vamos ficar com menos 6 vezes menos 6, que é igual a 36. Já vamos analisar isso aqui. Primeiro, vamos substituir os outros pontos, né? Então, o ponto . E, substituindo o ponto na derivada parcial de f em relação a x, vamos ficar com 6 vezes menos 2, menos 6. E isso vai ser, 6 vezes menos 2 vai dar menos 12. Menos 6 é igual a menos 18, que multiplica isso aqui no ponto . Então, menos 6, que multiplica menos 2, menos 6. E menos 6 vezes menos 2 vai dar 12. Menos 6 vai ser igual a 6, então vezes 6. E, como x é igual a zero, e aqui temos 6 vezes x, vamos subtrair por zero ao quadrado. E, se resolvermos isso, vamos ficar com menos 18 vezes 6, que é igual a menos 108. Agora, no ponto raiz de 3 e 1, se substituirmos aqui, vamos ficar com zero. substituindo na derivada de segunda ordem de f em relação a y, vamos ficar com menos 12. E subtraímos isso substituindo a raiz de 3 aqui nesse 6x. E aí, vamos ficar com 6 vezes a raiz de 3. Ou seja, subtraímos por 6 vezes a raiz de 3 ao quadrado. E aí, essa parte vai dar zero. E aí, vamos ficar somente com menos essa parte. e devemos elevar os dois termos ao quadrado, ficando com menos 36 vezes 3, que é igual a menos 108. E, por fim, substituindo o ponto menos raiz de 3, 1, nessas derivadas parciais, nós vamos ficar com a derivada de segunda ordem de f em relação a x no ponto, vai ser igual a zero. a derivada de segunda ordem de f em relação a y vai ser igual a menos 12. E subtraímos isso pela derivada parcial mista ao quadrado no ponto menos raiz de 3, 1, que é a mesma coisa que menos 6 vezes a raiz de 3 ao quadrado. Isso também vai ser igual a menos 108. E o que esse teste de segunda derivada parcial nos diz? Se esse teste for maior do que zero, significa que nós temos máximo ou mínimo. E se for menor do que zero, então temos um ponto de sela. E o único caso que dá resultado maior que zero é esse primeiro. mas temos que analisar se o ponto é máximo ou mínimo. Note que a derivada parcial em relação a x ou em relação a y é negativa, o que indica uma espécie de concavidade voltada para baixo. Então, isso significa que temos um ponto máximo. Portanto, o corresponde a um máximo local. E todos esses outros deram resultados negativos. o que significa que eles são pontos de sela. Todos esses são pontos de sela. Então, qual é a resposta da nossa pergunta? Esses aqui são os pontos críticos, sendo que esse aqui é o ponto máximo. Todos esses três são pontos de sela. E conseguimos responder isso sem olhar o gráfico da função. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!